Boa tarde, Léo. Boa tarde, bancada. E hoje o Dátulo atendendo a gente com exclusividade. Vamos falar primeiro desse confronto que vem aí, né, Dátulo? De muita responsabilidade contra o seu ex-time. Sim, vai ser um rival muito difícil de vencer, mas a gente está bem, está muito confiante. Acredito que vai dar tudo certo. O momento que você chegou no Atlético e veio do Internacional, e o momento que você passou no galo e passa até hoje é bem distinto, né, Dátulo? Sim, hoje me sinto muito bem, muito melhor do que quando eu cheguei aqui no Brasil. Me sinto mais completo, né? A sua função atualmente dentro de campo, você já se sente totalmente adaptado? É um pouco diferente do que você veio fazendo aqui no Atlético, né? Chegou fazendo. Às vezes tem diferentes posições que são mais difíceis que outras, né? Mas eu estou preparado para o jogo de qualquer posição. Se sente muito cobrado nesse momento porque você é uma das grandes referências, dos grandes nomes do Atlético, se sente mais cobrado por isso? Sim, sim, mas é normal, é normal. Eu assumo essa responsabilidade, eu sei que ainda posso dar muito mais. Atlético campeão mineiro, o Inter também o campeão estadual, são dois gigantes, o que você projeta para essa partida? A gente joga em casa, né, tem que fazer valer isso, que vai ser uma atmosfera muito boa, né, nossa casa, né, com nossa torcida. Então a gente tem que tentar vencer o jogo para logo na próxima partida não ter dificuldade. A gente precisa muito do torcedor, que está sempre apoiando a gente, e a gente vai dar a vida dentro do campo, eles sabem disso. Que frase é essa, hein, Dada? Para encerrar essa reportagem, mais uma bola super dentro da nossa produção da Toros Pós, exclusividade o Dátulo. Gostou da entrevista, Dada? Não gostei, pé no chão, um cara tranquilo, né, um cara muito educado, muito profissional, e ele já está se adaptando perfeitamente ao futebol do Inter, diferente do futebol gaúcho. O Dátulo do Inter é um, e agora na sua bola de cristal, o Dátulo do Atlético é outro. Ele está mais técnico, está bem mais técnico, mais jogador, e tem uma coisa, a potência do chute dele está bem melhor, porque a comida mineira é melhor que a gaúcha. E para completar essa belíssima reportagem aqui, como diz o meu amigo Jonathan, Cruzeiro, São Paulo, o Atlético Internacional, hoje à noite em campo, né? São oito libertadores em campo, e uma Série B também, em campo essa noite. É isso aí, bom demais. Eu me recuso a responder, porque como campeão, eu estou com o título. Mineiro? Ah, pelo amor de Deus.